Estamos em Odrinhas, no Conselho de Sintra. E antes de fazerem comigo esta viagem que agora vos proponho, imaginem um GPS que em vez de dizer curva à esquerda a 200 metros, vos dissesse você devia ter virado à esquerda a 200 metros ali atrás. Era o GPS mais estúpido que se podia ver. Ora bem, para a imagem. Para isso, aqui à esquerda há um sinal ali castanho que diz para virar à esquerda para ir para o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, um belíssimo museu. Aqui à esquerda é o Rio dos Pregues e mais à frente o famosíssimo Capitanga, que também vale a pena. Ora bem, estava ali uma tabuleta de estrada e pronto, não está mais nada. Nós agora continuamos por aqui fora a atravessar Odrinhas e não se esqueçam, imaginem um GPS que vos dissesse em vez de daqui a 200 metros vir à esquerda, vos dissesse há 200 metros atrás você devia ter virado à esquerda. Era o GPS mais inútil da história de todos os GPS. Estamos a sair da localidade de Odrinhas agora, atravessamos a localidade. Vamos agora sair, aqui à direita é o Jardim Saloio com aparelhos para ginástica, uma obra da União de Freguesias de São João dos Rapazes e de Rugem, a que por acaso já vieram cá roubar os bancos e as mesas cambada de gatunos. Aqui vai um senhor a pé, à beira da estrada, porque aqui está limpa à beira da estrada, mas mais à frente é um matagal, como podem ver no outro vídeo, e este senhor teria que caminhar no Alcatrão, o que seria um perigo. Ora bem, nós vamos no sentido Iriceira-Sintra. Passámos o sítio para onde se virava para o museu, já uns bons, talvez, 400, 500 metros. E agora é que nos aparece um alto-dor, a lembrar que temos o Museu de São Miguel de Odrinhas. Um alto-dor da Câmara Municipal de Sintra, como se pode ver. Se calhar isto está aqui tarde demais. Ah, mas espera lá. Espera lá, se calhar na parte de trás do alto-dor, não é? Aqui está, a gente saiu, o alto-dor estava ali à esquerda, mas se calhar na parte de trás, para quem venha do outro lado, também lá está o museu, e então sim, vale a pena estar ali. Vamos fazer o percurso ao contrário, agora vamos no sentido Sintra-Irisseira. E atrás do alto-dor, nada. Ou seja, este alto-dor é realmente como o GPS que nos diz que o ABC devia ter virado ali os 500 metros atrás. É inútil. É um inútil. Este alto-dor deve mudar de sítio para bem do museu, que é um belíssimo museu. Este alto-dor, aqui posto pelos vistos, Câmara Municipal de Sintra, precisa de ser mudado. E a Câmara precisa de mudar. Câmara Municipal de Sintra